Olá, pitucas! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tenho uma dica muito legal para que tenha pele muito oleosa, muito oleosa mesmo. E o que é engraçado é que as minhas amigas falam assim, não, pitucas, você não deve ter essa pele tão oleosa assim como você fala, não é possível. Aquelas me veem no dia a dia, no cotidiano, e pensam assim, não, não é possível. Eu faço toda uma rotina para tirar essa oleosidade da minha pele. Eu já falei para vocês que eu lavo o rosto com um sabonete próprio para isso, sabonete para tirar a oleosidade. Mas quando está muito calor, o sabonete acaba que não adianta. Ele dá aquela, aquela adianta, mas no outro dia eu durmo e quando eu acordo a pele está totalmente oleosa. E isso me deixa, ai, dá para fritar um ovo ali. Então, eu, um dia, trocando a prauda no meu filho, eu percebi que ele estava com a assadura. E passei a maisena, que é o que todo mundo sabe, é uma coisa muito antiga. Então eu já disse qual é a dica, é maisena. E eu percebi que ela puxa toda aquela água, né, da assadura. E eu pensei, e aí, será que funciona no rosto? Será que vai dar? Será que não vai dar? E aí eu resolvi testar, e já estou testando isso há muito tempo. E desde então, a minha pele não é mais tão oleosa assim. É muito fácil de usar, muito fácil de usar mesmo. É aquela maizena de caixinha que a gente compra no supermercado, bem baratinha. E eu coloco ela aqui nesse vidrinho, para ter mais fácil acesso, ficar aqui no meu quarto, não precisa ficar indo para a cozinha, e eu poder lembrar de usar também, eu não esqueci. Então eu coloco ela aqui nesse vidrinho, e uso uma vez na semana. Quando está muito calor, mas muito calor mesmo, aí eu uso duas vezes na semana. Não tem segredo, não tem segredo mesmo. É muito fácil de usar. Para poder estar fixando essa maizena no rosto, eu uso soro, com algodãozinho e tal. Depois eu tiro um pouco do excesso da água, e aplico a maizena. Eu vou mostrar agora para vocês passo a passo, como é que eu faço. Então agora eu vou pegar o soro, e vou colocar ele um pouquinho no algodão. Não precisa encharcar, você pode deixar ele meio úmido, e ir aplicando no rosto. Lembra de passar no rosto todo, principalmente onde você acha que é bem oleoso, onde fica mais concentrado assim, de oleosidade. Não precisa esfregar, tá gente? Pode colocar bem um pouquinho mesmo, não precisa ficar esfregando o rosto não, para não irritar a pele. Então agora eu vou pegar a maizena, e vou passar no meu rosto. Normalmente, como se fosse um creme, e você vai colocando no rosto normalmente, da sua maneira. Não precisa ter um movimento certo para isso não. Deixe que você cubra toda a pele, todo o rosto, e coloque também aonde tem a parte mais oleosa. No meu caso, é nos cantinhos do nariz, no meio da testa, e nas bochechas. Então eu vou passar bastante aí. Perceba que conforme você vai aplicando a maizena, vai ficando muito mais visível. Como se você estivesse fazendo uma máscara de gesso. Você pode abusar mesmo, pode colocar bastante, pode ficar parecendo que você vai fazer uma máscara. O ideal é que você coloque bastante maizena, porque durante a noite ela vai sair. Você vai deixar ela para dormir, então durante a noite com certeza ela vai sair. Viu como ficou parecido? Então agora você vai deixar essa maizena no rosto e vai dormir, simplesmente dormir. E de manhã você vai retirar normalmente, lavar o rosto com seu sabonete, ou só com água para retirar essa maizena. E viver a sua vida normalmente durante o dia. Lembre de usar também o protetor solar, que é muito importante para o rosto, para não causar manchas. Então é somente isso que eu faço para tirar toda a oleosidade da minha pele. E tem dado muito, muito certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, gostaram da dica? Já ouviram falar nisso? Eu acredito que não. Se foi ideia minha, eu acredito que foi ideia minha. Mas se você também já teve essa ideia e usa, comenta aqui embaixo. Se você usar, gostar e falar, deu certo comigo, que tu volta aqui e retorna. Retorna aqui, que tu caminha e fala o que você achou. Porque senão a pessoa aqui fica sem saber se essas coisas estão dando certo ou não. Porque comigo deu. Eu quero saber para vocês também se está dando tudo certo. Não esqueça de curtir o vídeo. Compartilhe esse vídeo para as suas amigas, para elas conseguirem segurar mais a onda. Mas agora no verão, que vai vir o calor todo. Então, compartilha. Inscreva-se no meu canal se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo. Aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.